Tá essa? Tchau! Tchau, tchau, tchau! Olha pra mim! Fala aí alguma coisa! Olha lá! Olha lá! Ha, ha, ha! É, meia, máscara! Tem criança de criança! Ha, ha, muito fuma! Olha lá! É um macaco! Olha pra mim, sofre! Faz isso! Uh, 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 uh! Semente! Um, 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 um... Uh, 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 uh! Um, um, um... A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA